Contos de suspense Meu avô e o livro proibido Meu avô ficou invisível usando o livro proibido de São Cipriano. O nome do meu avô é Valdo, ele é vivo, até hoje, e sempre conta e reconta essa história para a gente. Na época meu avô passava por uma situação financeira muito ruim, não, só ele assim como toda a família dele. Eram bem pobres mesmo. Meu avô trabalhava para um senhor de fazenda muito rico, mas também muito ruim. E todas as oportunidades que ele tinha, segundo meu avô, de humilhar os funcionários, ele humilhava. Ele fazia questão de atrasar o pagamento dos funcionários apenas para sentir o prazer de ver ele se humilhando pelo salário, que era de direito do trabalhador. Acredito que hoje em dia, ele não, poderia fazer esse tipo de coisa, mas naquela época era comum. Até porque quem é que ia bater de frente com uma pessoa tão rica, influente e poderosa em uma cidade, de interior, não é mesmo? Um belo dia o meu avô, adolescente, havia acabado de sair da fazenda, e era dia de pagamento. Então ele estava ali com o seu dinheiro, no bolso, meu avô adorava e adora, até hoje, coisas de brechó. Ele ama ir em brechó e ficar, vasculhando, segundo ele, tem, essa crença desde novo porque, na época não tinha dinheiro para, comprar coisas novas. Então o brechó, o bazar, era a opção, que ele tinha, pois as coisas de segunda, ou terceira mão, eram muito mais baratos. Nesse dia ele saiu do serviço e passou, pela cidade antes de ir para casa, dos seus pais. Passou no brechó que ele amava, frequentar e ficou ali durante mais, ou menos uma hora e meia, vasculhando para ver se achava, alguma coisa interessante. Nesse brechó que ele frequentava, não tinha só roupas, sapatos e chapéus, também tinham coisas de decoração, e, muitas outras coisas diversificadas. E no meio da bagunça ele encontrou um, livro, sim, o livro de São Cipriano, de capa preta. Na hora que ele pegou o livro na mão, a senhora que atendia no brechó contou, para ele sobre o livro. Disse que era um livro poderosíssimo, de feitiçaria, e quem havia deixado ali, era um bruxo. E que ela não sabia o motivo, mas, disse que ele queria se desfazer do, livro, e que precisava de dinheiro. Então, a dona do brechó comprou o, livro do bruxo, para deixar ali e vender, no brechó. Na hora o meu avô pegou o livro e, começou a folhear, e nisso, ele viu, que dentro do livro havia uma oração, para atrair dinheiro, para a pessoa, poder ficar rica. Ele não pensou duas vezes e comprou o, livro junto com algumas outras coisas. Meu avô foi para casa muito pensativo, em relação ao livro, e já pensando que, assim que chegasse em casa, ia dar uma folheada no livro com mais, calma, e que prestaria bastante atenção, na parte da oração que trazia dinheiro. De fato, quando ele chegou em casa, olhou com mais calma o livro e viu a, oração, e o que precisava ser feito, para poder atrair dinheiro. Não era uma simples oração, segundo, meu avô, tinha que fazer um ritual, mas, ele nunca contou para a gente como era, esse tal ritual. Acredito que por medo da gente tentar, fazer, pois segundo meu avô, ele, esperou uma noite de lua cheia, para fazer esse tal de ritual. Foi para a mata e fez, mas, como eu disse, ele nunca entrou nos detalhes dos, objetos necessários, e qual, passo a passo a ser realizado. Ele foi para a mata com as coisas que, precisava, e lá passou a noite toda, voltando para casa, apenas ao amanhecer. Mais ou menos três dias após o ritual, ele andando no meio da rua achou, um papel. Nesse papel, havia uma sequência, numérica, como números de loteria. Na hora, meu avô se lembrou do livro, e do ritual que havia feito há três noites. Ele foi correndo na lotérica a mais, próxima e fez o jogo, e sim, ele, acertou os números da loteria. Na época, ganhou uma quantia muito, boa, era como se hoje fosse mais ou, menos uns dez mil reais. Ele ficou todo feliz, mas assim, não estava rico. Lembrando que ele trabalhava para um, senhor de fazenda muito ruim, pois bem, nessa época os pais dele moravam em, terras que eram desse fazendeiro. Essas terras que meu avô e sua família, moravam ainda não tinham sido, quitadas completamente. Pois o pai dele, todo mês pagava uma, quantia para esse senhor de fazenda para, no final das contas, a terra ser, de fato, da família. Bom, o que faltava para quitar, foi, exatamente o que meu avô tinha, ganhado na loteria, era como se, ainda precisasse ser pago nove, mil reais pelas terras. Eu nunca entendi muito bem isso, mas pelo que meu avô sempre contou, era mais ou menos dessa forma que, as coisas foram se desenrolando. Quando o senhor da fazenda ficou, sabendo que meu avô havia, ganhado na loteria. No mesmo dia ele apareceu na casa, dos meus bisavós, para poder pegar o, dinheiro. O meu avô ficou muito chateado, pois o meu biso, todos os meses, pagava corretamente, assim como, havia acordado. Logo, não tinha motivo para ele ir lá, e querer pegar o valor todo. Embora meu avô tivesse ficado muito, zangado com a situação, no final das, contas, estava aliviado por ter, finalmente, quitado as terras para eles. Meu avô tinha planos com esse dinheiro, pensou em abrir um negócio, ter algo, dele, tirar ele e o pai daquela fazenda, e, daquele senhor que era uma, pessoa horrível. Bom, meu avô continuou folheando o, livro até que encontrou uma oração, e, uma espécie de ritual na qual ele, também nunca explicou em detalhes, para a gente. Essa oração e ritual era para deixar, a pessoa completamente invisível. Segundo ele, o ritual funcionou e ele, ficou invisível com a ajuda do livro de, São Cipriano, porém meu avô diz que, não usou isso totalmente para o bem. Ele usou essa feitiçaria com a intenção, de invadir a fazenda daquele senhor. Ele esperou o dia e a noite exatamente, pois ele sabia que seria uma noite na, qual o senhor não estaria em casa, nem a família. As únicas pessoas presentes seriam os, capatazes que tomavam conta do lugar. E o meu avô sabia exatamente aonde, este homem guardava toda a fortuna. Pois naquele tempo, era muito comum, as pessoas guardarem dinheiro, barras de, ouro, coisas valiosas, em casa, não, tinha-se o costume de guardar em banco. Meu avô conta que já saiu de casa, invisível, ninguém viu ele saindo, para, todos da família, ele estava em seu, quarto dormindo. Meu avô foi a pé até a fazenda, foi mais, ou menos uma caminhada de uns 30, minutos. Quando ele chegou lá, já sabia, exatamente aonde se guardava, a chave para entrar pelos fundos, da grande mansão. Como ele estava invisível, nenhum dos, capatazes, e nenhum dos cachorros que, tomavam conta da propriedade, viram, ou sentiram a presença dele. A única coisa que ele contava, é que, durante todos os momentos ele tinha, que ficar fazendo uma oração, mesmo, que seja em voz baixinha, e o livro tinha, que estar em suas mãos. E assim ele conseguiu entrar na casa, sem que ninguém visse, como disse, anteriormente a casa estava vazia, então ele podia andar para lá, e para cá, tranquilamente. Meu avô pegou um saco de pano e, encheu com barras de ouro, S, fazendeiro guardava ouro e dinheiro, mas o meu avô achou mais interessante, pegar o ouro, pois ouro vale, e sempre valeu muito mais. Meu avô encheu um saco com várias, barras de ouro, ele conta até hoje que, foi bem difícil levar até a casa dele, pois, estava muito pesado, mas ele conseguiu, concluir ali a sua missão. No dia seguinte meu avô ficou muito, pensativo sobre o que ia fazer com, as barras de ouro, pois é óbvio que o, fazendeiro ia dar conta, e ia gerar um, comentário enorme, em todo local. Ele se deu conta, que não ia conseguir, trocar as barras de ouro com tanta, facilidade, pois todos na cidade sabiam, que ele não possuía tal riqueza. Meu avô então, um homem muito, esperto, esperou a poeira baixar um pouco, coisa de dez dias depois, ele inventou, para os pais, e para todos ali, que havia conseguido um emprego em, uma outra cidade, e pagaria bem mais, do que o fazendeiro pagava a eles. Nisso ele pediu as contas, e contou para, sua mãe, minha bisavó, que nesse local, tinha alojamentos, então ele, passaria um mês praticamente, nesse alojamento, e retornaria para casa, final de semana para rever a família, e, que assim seria a rotina dali em diante. Porém, o meu avô foi para essa outra, cidade vizinha, para poder conseguir, trocar as barras de ouro, e ele fez isso, com muita cautela, até que ele conseguiu. Ele demorou mais ou menos uns cinco, meses, para conseguir trocar tudo e fazer, da forma que ele queria para que, não gerasse nenhuma suspeita. Embora fosse uma outra cidade, ainda, assim era uma cidade muito próxima, da qual a família e o senhor da fazenda, moravam. No final das contas, o meu avô conseguiu, o que queria, voltou para a sua cidade natal, onde morava toda a sua família, e para eles, contou que havia ganhado novamente, na loteria. O meu avô só contou a verdade mesmo, sobre o livro de São Cipriano, muitos, anos depois, para os filhos, e para, nós, netos. Acho que os meus bisavós nunca, ficaram sabendo dessa história. Meu avô conta que não foi tudo flores, igual estou contando, ele também, passou por muitos tormentos. O livro mexeu muito com a cabeça dele, e ele teve que procurar ajuda espiritual, para se curar mentalmente e cuidar, do espírito. Inclusive, foi uma casa espírita que, cuidou dele, e o ajudou, e ele é espírita, até hoje, frequentando toda semana, as sessões. Amando daquela casa espírita, ele teve, que se livrar do livro, e prometer que, nunca mais ia mexer com esse, tipo de magia. Ele prometeu, e nunca mais mexeu realmente, essa é a história, de como meu avô ficou, rico, e todas as vezes, que ele conta a Elie, meus primos, ficamos maravilhados com, a história. Acreditamos que tenha sido verdade, pois ele e os meus bisavós, eram muito, pobres, e se de fato, ele só tivesse, ganhado pela segunda vez numa, loteria ou uma grana alta, era só ele ter, contado a verdade. E não precisava de anos depois contar, que foi um livro, que deu tudo isso a ele, por ter ficado invisível. Detalhe, esses dias contei a ele que vi, um relato falando sobre isso, e na hora, ele ficou todo arrepiado, até me, mostrou e disse para eu passar, bem longe desse livro. Ele trouxe muitas coisas boas para a vida, dele, mas foi como disse antes, trouxe, também muitos tormentos que demorou, anos para ele se curar, 100% dos, transtornos espirituais ocorridos. O fato é que tudo na vida tem um preço, e o preço de usar rituais e orações, para algum tipo de benefício próprio, traz consequências muitas vezes terríveis. O suposto poder dado por esses livros, produzem efeitos que perduram, por toda a vida, e vão te acompanhar, para sempre, é como uma espécie de, pacto, firmado até, o último suspiro. O meu muito obrigado por assistir até aqui, sua presença me deixa muito feliz e satisfeito. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar, para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima, saudações do The Hair.